Nós vamos estar cobrando incansavelmente para que os outros itens da pauta também sejam cumpridos, ou pelo menos que seja discutido pela administração, que é a volta do pagamento para o último dia do mês, a possibilidade de substituição da cesta básica por cartão de compra, a implantação do plano de carreira, que eu acho que isso é uma coisa que nós estamos lutando há anos, desde 1991 existe essa expectativa da implantação do plano de carreira e que não teve nenhum prefeito que teve a capacidade de implantar. A gente espera que essa administração consiga fazer isso, até mesmo como medida de justiça para os servidores.